Celulite e estria. O que é pior? Celulite ou estria? O que dá pra conseguir? Estria é pior? Ué, a estria tem cura. E celulite? Tem cura? Tem ou não tem? Não tem jeito? 90% das mulheres tem. Ô, louco. Ô, Carol Nakamura. Oi, Faustão. A mulher esquenta mais a cabeça. É com estria ou com celulite? Eu acho que é com a estria, porque a estria dizem que não tem cura. A celulite tem outras coisas que você pode fazer pra estar amenizando. E você conhece alguma mulher que não tem nenhum pigo de celulite? Não conheço. Olha aí, tá falando escultural. Carol Nakamura e você, cara da prata? Olha, Faustão, até hoje não conheço também nenhuma mulher que não tenha uma celulite. Mas a estria, a Carol acha que estria preocupa muito mais que a celulite. Agora, celulite dá pra ver até na calça, né? Em determinado tipo de calça, você vê que a mulher tem celulite. Calça tá falando calça comprida, jeans? Calça comprida. Não, jeans não. É louco, já pensou olhar biônico de Carla Prata. Olha como mulher é um bicho complicado, bicho. Ela consegue olhar a outra com calça preta de couro se tá com celulite. Ah, é certo. Pera aí, Faustão, na academia. Você que tem esse assunto, você trabalhou com dermatologia, doutor Luiz, muito tempo. E você tem uma pele caprichada. É, trabalhei bastante tempo com o doutor. Doutor, então, o que você pode falar desse assunto, o cascateiro? Ah, eu acho que eu, assim, eu não tenho, eu não ligo muito pra celulite, pra estria. Pra mim, toda mulher tem que ter um pouquinho de cada coisa. Agora, quer dizer, você não tem celulite, Nath? Você olha no espelho, você não liga? Claro que não, claro que não tem. Ah, então tá bom, meu. Agora, o cara, você tava falando aí, vamos falar desse assunto, afinal, a mulher é que se preocupa mais em ver a celulite na outra, ou normalmente o homem percebe logo também? Não, com certeza é a mulher. O homem não presta atenção nesse tipo de coisa, não. Não presta muito, não. Se ele tá prestando, é porque a mulher já tem muita celulite. Aí já tá num nível, assim, já... Então, atenção, porque chegou a hora, no ar do Afim de Saber, de volta ao nosso Domingão, o membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele é autor do livro Laser em Dermatologia. Dermatologia, pra você saber, a ciência que estuda todos os problemas relativos à pele. Então, tá de volta aqui o pai da Maria Isabel Luiz Torezan, que é nosso sócio, consultor nosso aqui do Domingão. Grande Luiz, tudo bom? Afinal, Luiz, ó, é o seguinte, esse é um assunto que cada vez tem mais cosméticos, mais remédios, mais aparelhos, então, afinal, vamos começar sabendo, pra que a galera que não saiba, fique bem informada. Qual é a diferença? Celulite não tem nada a ver com estria? Ou é consequência? Ou é causa? O que que é? Celulite não tem nada a ver com estria, é falso. Atenção então, celulite é uma coisa, estria é outra. O que que é celulite? Celulite pode ser definida como, como se fosse uma gordura localizada, na realidade, pode ser até uma gordura doente, onde a pele fica com aquele aspecto de casca de laranja. Quer dizer, tem casca de laranja, que pode ser na busanfa, pode ser na perna, pode ser na barriga, pode ser na bochecha, nem não. Pode, os lugares mais comuns são nas nádegas, na face interna das coxas, né, e pode ocorrer na mama. E tanto em homem, ou mulher gorda, ou magra, ou seja, não é... Quer dizer, uma mulher magra pode ter celulite, a mulher gorda também pode. Perfeitamente. 95% das mulheres tem celulite, algum grau, mas tem. E isso é causado por quê? Então, tem os fatores hormonais, estrógeno da própria mulher, da celulite, fatores genéticos na família, obesidade... Quer dizer, tem que descobrir, então, tem várias causas. Existem várias causas, é o que eles chamam de multifator, vários fatores. Mas todos os tratamentos para celulite ajudam, amenizam, mas não curam. Nesse momento em casa, a filha que olha para a mãe, se a mãe tem celulite, a filha com 12, 13 anos pode se preparar? Sem dúvida. Olha aí, meu, que cacetada para começar o ano. E estria não tem nada a ver isso? Não. A estria é uma coisa diferente. A estria é uma lesão de pele que ocorre por um rompimento de fibras que dão sustentação à pele. Deixa eu mostrar, vai lá, a estria, base aqui que você está falando, olha, o louco, mas essa marca geralmente é só quando a mulher deu à luz, depois do parto, da cesariana ou não? Não, isso daí pode ser de uma pessoa assim, gordinha, uma pessoa que tem aquele efeito meio sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece, ou cresce demais, a pele estoura mesmo, de verdade, e o que ocorre é esse rompimento e dá esse aspecto com esses... Isso é parecendo o Rio Amazonas, os afluentes, né? São limões, neonegros. Isso aí é estria e isso aí é celulite? Nessa pessoa tem as duas coisas, mas o que mais chama atenção são as estrias, são esses caminhos meio tortuosos pela própria pele, né? Que você vê mais claros do que a coloração da pele normal. E tomando sol ou não, não adianta nada? Não, às vezes tomando sol você salienta mais, porque a pele bronzeia e a região da estria fica mais branquinha. Olha aí, tá vendo, gente? Atenção, atenção. Olha aí, tô afim de saber. Primeira pergunta pro doutor Luiz Torezan. Eu gostaria de saber se calça jeans muito apertada causa estrias. Eu gostaria de saber se isso é verdade ou se isso é só um mito. Calça de jeans apertada pode provocar estrias? Não, isso é dito, né? Em celulite e estria você vê mais mito do que realidade. Mito quer dizer, tem mais mentira, tem mais quais, quais, quais do que realmente coisa comprovada cientificamente. Por isso que o doutor Luiz tá aqui e a gente tá levantando esse assunto pra todo mundo se informar. Então, assim, estria você não vai ter nem celulite, você vai causar por uso de calças apertadas de maneira nenhuma. Isso não. Tudo bem. Atenção, outra pergunta, solta aí. Doutor, gostaria de saber quais são os alimentos que provocam ou facilitam o aparecimento da celulite. E eu tenho uma dúvida. O café ajuda a provocar celulite no corpo da mulher? Olha aí, café provoca celulite? Não, não existe nenhum estudo conduzido falando que o café, a cafeína, piora o grau de celulite. Muito pelo contrário. Existem alguns cremes à base desses novos medicamentos, à base derivados de cafeína, que passados até duas vezes ao dia na região da celulite, melhoram, né? Agora, o que ela também queria saber, que tipo de alimento é ruim pra celulite? Vamos começar só falando da celulite e depois a gente passa pra estria. Então, é legal saber o seguinte, a pessoa que quer tratar uma celulite, ela tem que ter um hábito alimentar bom, tomar bastante água e fazer bastante exercício físico. Quer dizer, quem come carne com gordura? Então, todo alimento gorduroso vai se depositar em forma de obesidade, ou seja, aquela pessoa que tem predisposição a celulite vai piorar. Então, alimento gorduroso, excesso de refrigerante, também não tem nenhum estudo falando que refrigerante dá. Mas aquelas pessoas que tem o hábito de tomar dois litros de refrigerante por dia, tem maior tendência a ter também. Agora, doutor Luiz, por que que é tão incidência, tem 95% de mulheres tem celulite e com o homem é menor? Então, não se sabe direito, mas parece que o estrógeno, que é o hormônio da mulher, né, favorece o aparecimento dessas gorduras alteradas em determinadas localidades, fazendo com que seja muito mais frequente na mulher do que no homem. O homem não tem quase estrógeno, é muito pequeno. A mulher que pratica, que malha bastante, pratica ginástica, pratica esporte, isso não tem nada a ver, ela pode ter celulite também? Pode ser uma tábua, a mulher, mas ela pode ter celulite. Olha, mulher tábua, você olha para o espelho que você pode ter celulite. Brincadeira, uma mulher que é uma mulher que é, por exemplo, um i. Exatamente, pode ter. Então, assim, aí vem o fator hormonal, né, então não se sabe. É enjoado esse negócio, hein, que especialidade que você foi escolher, hein? É, é difícil, isso aí é difícil porque as pessoas querem sonhos, e a realidade é muito diferente do sonho, ela quer curar uma celulite, ela quer curar uma estria. Então não tem tratamento milagroso, faz uma sessão, você já sai tudo zerado. Absolutamente, não existe tratamento milagroso para essas duas condições. Existe melhora, mas até com uma satisfação boa, mas precisa saber o que a pessoa quer. Se a pessoa quer sumir com isso aí, melhor nem tratar, porque não vai. Sumir de vez, não sai? De jeito nenhum. Olha aí, doutor Luiz Torezan, que é um renomado de dermatologia, está alertando a galera. Carol Macabura. Tua pergunta, Carol. Eu queria saber se gel redutor combate celulite, já que a celulite é uma gordura. Gel redutor, eu já vi um amigo colocar gel redutor na língua para ver se parava de comer, não adiantou nada, ele comeu o vidro. Esses géis, chamados géis redutores, são géis com cânfora, mentol, às vezes eles colocam os derivados de cafeína. Fora o cheiro, que o cara fica com o cheiro daqueles banheiros de rodoviária, né? O cheiro é a mesma coisa, cânfora, não é isso? Ah, difícil de conseguir ficar perto. E aí você pode melhorar, mas o que mais atenua é aquela superfície meio de casca de laranja. Mas falar que isso cura a celulite, só atenua. Está vendo? Olha aí, olha aí. Quem faz a pergunta, Carol? É o Cleiton de Minas. Manda ver, Cleiton. Eu queria saber se a adrenagem linfática ajuda a combater a celulite. A drenagem linfática, para quem não sabe o que é drenagem, é aquela massagem que a mulher fica apertando, apertando e fica apertando, apertando e vai saindo, não é isso? Mais ou menos. É assim, a pessoa que tem, está muito obesa, acima do peso, não faz dieta, não faz nada, fazer drenagem linfática está gastando dinheiro à toa. Você pode passar um trator em cima, aquele trator de asfalto. Pode passar essa drenagem que não consegue? Mas duas horas depois volta ao normal. Ô, louco, disfarça na hora. E volta depois. Porque, assim, o líquido, que é chamado linfa, ele se distribui no organismo, depois de massagem ele volta ao normal. Então, assim, esses tratamentos, chamados de massagens corporais, que a gente dá o nome de endermologia, melhoram. Mas, enquanto se faz, melhora. Ou seja, são várias sessões para ter um resultado parcial. Então, muitas mulheres vão fazer esse tipo de tratamento pré-verão e depois, acabou o verão, bota a calça e aí volta no ano. Aí, chega, acabou o verão, esconde tudo no inverno. Todo mundo prestando atenção hoje aqui, hein? Esse assunto, hein? Brincadeira. Tem gente que não está nem respirando. Ô, Esquivão, você tem alguma pergunta sobre celulite, estria, não? Não, eu queria saber se acontece com o homem também. Ah, é boa pergunta. Ele quer ver? Acontece, pode acontecer sim, mas é muito menos frequente a celulite no homem do que na mulher, muito menos. Carla Prata, sua pergunta. Então, doutor, é o seguinte, tem gente que fala que tem determinada celulite que chega a doer quando você encosta a mão. Parece que é um tipo de inflamação também. Isso é verdade? Tem gente que tem celulite que dói? Ou dói na consciência, ou dói no espelho? Eu acho que deve doer mais na consciência. Mas, na realidade, assim, dentro dessa alteração dessa gordura, por isso que alguns acham que é uma gordurazinha doente no local, pode ter inflamação, tá? Mas não chega a doer. Eu acredito que seja mais psicológico do que realmente palpável. Tá mostrando pro Brasil inteiro hoje aqui, não tô afim de saber com o doutor Luiz Santoro Torezano. Por exemplo, ó, celulite. Isso aí é tiro? Isso aí estria? O que que é isso aí? Ou ela tomou... Ou é... Ou o filho fez assim, mamãe, quero furar o bolo. O que que é isso aí, doutor? Isso é típica celulite, né? Celulite a gente gradua, né? Existe aquela pessoa sem celulite, que é o grau zero, ou a chama celulite grau 3. Mas isso não é uma casca de laranja, isso é uma casca de jaca. Isso já foi uma casca de laranja, deve estar mais ou menos por essa fruta aí. Isso é porque fica largado, tem jeito de ficar melhor? Tem. O que acontece nesses graus mais avançados é que parece que existem traves do tecido que puxam a gordura pra baixo, né? Então, por isso que dá esse aspecto, a pessoa deitada ou em pé, fazendo esse ginástica ou não, fica com esse aspecto totalmente ondulado na superfície da pele. A mulherada aqui tá falando, não, não, celulite aparece, depende do movimento e do jeito que a mulher tá sentada, ou do jeito que ela... Mas pelo que o senhor tá falando, não, não. Aparece qualquer hora. Num grau mais precoce, ela aparece quando ela tá em pé, ou fazendo uma ginástica, mas num grau mais tardio, uma pessoa obesa, com bastante celulite, deitada ou em pé, tanto faz, ela vai parecer como naquele caso. Esse é o doutor Luiz Antônio Torezã falando pra galera sobre celulite e estria. Solta outra pergunta aí, Edma. Oi, Fausto. Eu gostaria de saber se o estresse provoca estria ou celulite, se é verdade, se é um mito ou se é verdade. E aí? Aí, a Leila do Recife tá malhando lá, essa gata. Nós já falamos aqui, pode ser hereditário, pode ter influência de comida, alimentação, hábito, mas ela tá querendo falar do aspecto emocional. Quando a pessoa é estressada, nervosa, tá com problema emocional. Isso aí pode provocar celulite, estria? Não. Nem celulite, tampouco estria. O que às vezes ocorre, e todo mundo já sabe, uma pessoa extremamente ansiosa, estressada, normalmente é mais sedentária ou come mais. Então eu fico em casa, no computador, dois litros de refrigerante, come ali uma macarronada sozinho e aí reclama que a celulite tá piorando porque tá estressada. A mulher briga com o namorado, tá triste, aí desconta na comida. Exato. E no chocolate, etc. Cigarro. Cigarro, isso sim. O cigarro pode agravar porque... Pô, mas cigarro não dá pra salvar nada do cigarro, bicho. Pode ver? Qualquer que você levantou a bola, o médico vem e corta no meio. Eu tô falando porque eu nunca fumei na minha vida e nunca bebi nada de álcool. Então você vai falar, não acredita, né? Tanto ainda com esta anta que é o Faustão, mas infelizmente eu nunca bebi e nunca fumei. Agora, é só erguer o assunto cigarro, que o doutor já vai mandar ver, quer ver? É, cigarro parece que piora um pouquinho essa circulação de sangue ao redor dessas gorduras localizadas e agravando o grau de celulite que a pessoa tem. Então cigarro sim. A única vantagem do cigarro é que a mulher que fuma muito, fica muita fumaça, ela não vê. A celulite? Não vê nada, nem o marido. Nem o marido, tá vendo? Tá vendo? Então essa é uma segreda. Atenção agora, Carla, quem tá com você? Quem tá comigo é a Ana Paula de São Mateus. Manda ver, dona Ana. Toma anticoncepcional, ajuda a provocar mais celulites? Bela pergunta. A pílula anticoncepcional, será que tem a ver com celulite, com estria? Já estamos falando mais de celulite, para não perguntar de estria. A pergunta é ótima, porque o anticoncepcional é o hormônio, né? E normalmente são pílulas que tem mais ou menos hormônio, que é o estrógeno. Então algumas pessoas mais sensíveis podem piorar o grau de celulite, sim, com o anticoncepcional. Olha aí, Ana. Pode passar no jornalismo, ensinar o contrato lá com o Carlos Henrique Schreger, com o Alicano. Bela pergunta, Ana. E aí, quem tá com você, dona Carolina? Comigo tá a Vânia do Rio de Janeiro. Fala, Vânia. Oi. Eu queria saber por que que na minha primeira gravidez não tive celulite, já na segunda elas resolveram surgir. Tem mulher que tem um comportamento numa gravidez, depois em outra muda. Por que que é isso? Celulite durante a gravidez pode acontecer. Provavelmente você ganhou mais peso na primeira gravidez do que na segunda? Não, mais peso na segunda. Então, provavelmente, assim, depositou um pouquinho mais de gordura e talvez você já tivesse um grau pequeno, mas ficou mais saliente na segunda do que na primeira. Provavelmente. Atenção, mais perguntas pro doutor Luiz Doutor Torezan. Solta a ferra aí. Tomar banho usando aquelas esponjas pode melhorar a gestia de celulite? Banho com esponja? Ô, louco. Isso é coisa pra apresentador mecânico, tem que tirar a graxa. Ajuda ou não tem nada a ver, doutor? Não, não tem nada a ver. Se usar muito esponja, você vai ressecar a pele e dar alguns problemas de pele pelo ressecamento. Olha o que o doutor tá falando, tem mulher doida, vai pegar ralador de queijo pra passar na pele. Não tem nada a ver, né? Não, é que as pessoas têm o hábito de, às vezes, fazer um esfoliante pra melhorar o aspecto da pele. Então, pode ser que esfoliar um pouquinho a pele e você, contra o espelho, fala, olha, melhorou a minha celulite. Esse é temporário, dá duas, três horas e você já vai ver o aspecto normalmente. Esse negócio de celulite vai e volta mesmo, hein? Ele é extremamente lábio, ou seja, vai e volta com bastante frequência, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, no caso do tratamento, por exemplo, tem agora esses tratamentos aparelhos a laser, isso funciona ou não? Esses aparelhos mais novos a laser, eles reúnem não só laser, eles reúnem o laser e algumas, essas massagens que foi falado, é uma drenagem linfática feita pelo próprio aparelho. Amenizam, Fausto. Dentro do que existe, correto, amenizam. Mas são várias sessões, normalmente 12 a 20 sessões, duas sessões por semana. E é caro isso, porque nós estamos falando para milhões de pessoas. É caro, né? E a pessoa que vai se predispor a fazer esse tipo de tratamento, ela tem que saber que ela tem que fazer uma dieta adequada, ela tem que malhar, fazer a parte dela, fazer bastante ginástica, tomar bastante água, a hora que estiver no peso ideal e se tiver condição financeira, vai lá e faz o tratamento. Olha aí, o doutor Luiz Antônio Torezan participa de congresso do mundo inteiro, é da Sociedade Brasileira de Dermatologia, então ele está alertando, não espere milagre, é como o médico sério em termos de regime, milagre de uma semana, duas sessões, não existe. Não, não tem condição. E é isso que a pessoa vai buscando um sonho e a realidade é muito distante do sonho que ela quer. Estamos aqui, doutor, afim de saber. Agora, quem mais tem pergunta aí de celulite? Vamos mais para a estria, ou tem um, uma é prima da outra ou não? Às vezes ela vem junto para acabar com a mulher, né? Ô louco, tem alguma ilustração aí de celulite e estria juntos? A família, a família treme, treme, como é que é aí? Vai, solta aí. Quero ver se você descobre. Ô louco, isso aí o que é, doutor? Não tem nada. Aí é basicamente estria, essas estriações brancas que você vê nessa face lateral da nádega dessa paciente. Olha aí, mas é bastante, não? É, para uma mulher isso é demais. Ô louco, sério mesmo, vocês acham que é muito isso? Volta aí, volta a busão, fã anterior. Olha, vocês acham que é muito isso? Olha que a mulher é doida. Os homens, vocês acham que é muito ou é mais ou menos? Quem é o homem que percebe logo quando sai? Os caras não estão nem aí com isso aí. Mulher, o homem está afim de ver outras coisas. Mas, Rosada, a mulher fica mais reparando nas outras. Foi o que a sua assistente falou. Às vezes a mulher, ela malha, 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 malha. A outra repara que ela tem um celulite. A outra repara que ela está com muita estria. E para o homem aquilo é normal. Quer ver o negócio? Vou fazer as perguntas aqui, ó. Vou ganhar por quilômetro, ó. Renata, quando vocês estão lá malhando ou dançando, uma fala para a outra ou foi o capeta que veio falar para você? Não, uma fala para a outra, fala, amiga, vamos malhar, vamos correr um pouquinho? E aí uma se ajuda. Olha aí. O que você fez, Aline, que você acha que... Na raça negra não tem celulite e estria? Tem? Bem pouco. Bem pouco aí, entendeu? Ela que é a presidente da associação. Olha aí. A gente conta com a ajuda da natureza, não é isso, doutor? Atenção, vamos lá para eu ver o doutor. Onde enroscou aqui, vai? Daqui a pouco caiu a peruca aí. Atenção. Doutor Luiz Antônio, na raça negra tem menos celulite e menos estria? A raça negra tem um pouco menos de celulite, sim. Ela tem uma pele um pouquinho mais endurecida, então esse aspecto de casca de laranja é menor. Mas se ela também engordar demais, se tiver pílula anticoncepcional, hormônio, etc., pode ter um pouquinho assim. Mas é menor que na raça branca. E na raça amarela, nos países asiáticos, na Ásia, como é que fica? A raça amarela, ela tem menos celulite do que raça branca também. Sim. Olha aí, galera, tá vendo? Então, atenção, Carol, quem tá com você? Comigo tá a Naomi, de São Paulo. Fala, Naomi. É verdade que quando tem estria branca, não tem... quando a estria fica branca, não tem mais jeito? Quando ela fica com a cor branca? Se você pegar, se fizesse essa pergunta há 10 anos, talvez eu falasse sim. Hoje, a estria tardia, antiga, que é a branca, com algumas técnicas novas, melhoram bastante. Quanto tempo que ela vira? Começa com... que cor que começa, que você que entende o assunto? Vermelha. Começa vermelha? Começa vermelha. Depois fica cinza, lilás, amarela ou não? Vai direto pro branco? Não, eu tenho algumas. Eu só conheço faixa de judô, pô. E aí? Ah, eu tenho algumas, porque... Não, não acredito, você vai ter que mostrar aqui hoje. Não, que isso. E aí, comigo foi assim, começaram vermelhas, aí eu comecei a coçar, porque coça, e aí depois, com o tempo, elas ficaram brancas. E ela aí, e ela tem um... esse aí não é a Carol, não, que isso, hein? Não, não sou eu. Se não, a Carol mata, me mata, que dá uma facada. Por que que começa vermelho e depois vira branco, doutor? Então, seja qualquer que for o fator que causou essa estria, o crescimento da estria, normalmente você vai ver crianças com estria nas costas, na face interna da coxa, ou ganho de peso, a pele rompe e causa uma inflamação. E quando causa essa inflamação, fica muita vermelhidão naquele local. Isso aí vai pro resto da vida? Então, a estriação, não, ela fica vermelha numa fase que pode girar entre dois até seis meses. E depois ela vai ficando branca, porque esse processo de inflamação vai diminuindo e fica só a cicatriz, assim, dizendo que é a estria branca. Então, ao contrário da preocupação da Naomi ali, o que que é? É que, na verdade, quando vai pra cor branca, tá quase desaparecendo. É, na fase inicial, essa vermelhidão, os tratamentos são um pouco mais eficazes. Na fase mais tardia, você já vai começar a corrigir, como se você estivesse corrigindo uma cicatriz. Você vai corrigindo aqui, corrija ali, melhora, mas não some. A fase tardia é um pouco mais difícil de tratar. Então, mas no caso da estria, tem cura? Tem uma boa melhora, Fausto. Eu não consigo falar ao vivo aqui pra você que tem cura. Estamos aqui no Tô Afim de Saber com o doutor Luiz Antônio Torezano. A última pergunta da galera aí, solta aí, Edna. Eu posso tomar algum cuidado em relação às estrias? Sou gestante, estou de sete meses e começaram a aparecer algumas. Gestante de sete meses, ela quer saber que está grávida e que o cuidado dá pra ser tomado agora. A pergunta é ótima também. É assim, uma gestante, ela vai ter em nove meses, pelo menos um ganho de peso que vai variar no mínimo de nove quilos. E tem algumas que vão até 18, 20 quilos. Então, você tem um ganho de peso enorme e um volume na barriga grande devido ao crescimento da criança. Então, podem, sim, surgir estrias, porque a fibra elástica da pele não aguenta, ela vai estourar. Se essa pessoa mantiver uma dieta adequada, um controle ginecológico adequado e hidratar muito bem essa pele, se ela evitar um excesso de peso muito grande, assim, descomunal, ela vai prevenir as estrias. Então, o que a gente pede? Que faça acompanhamento ginecológico e hidrate muito bem a pele. O que é hidratar a pele? Então, usar óleos, óleo de amêndoa, usar alguns hidratantes que existem, prontos, até enfermácio. Cuidado para não passar óleo no pé e escorregar, ele está grávida, madame, né? E tem mulher que, para dormir, passa tanto creme que você sente segurança. Senão, começa na cama e acaba escorregando lá pela escada. E esses cremes hidratantes, eles não vão evitar totalmente, mas eles aumentam um pouquinho a elasticidade da pele. Então, você vai diminuir o rompimento dessas fibras, diminuindo o aparecimento de tantas estrias que podem ocorrer no final da gestação. Portanto, hoje, aqui o assunto que a mulherada toda está super interessada, os homens também. Celulite e estria. Com o doutor Luiz Antônio Torezão, renomado dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E aqui no Domingão, em 2005, o grande filósofo Tiago Lacerda deixou esse recado para as mulheres que a gente vai repetir hoje. Olha aí, o marido da dona Vanessa Lóis. Olha aí. Para vocês, mulheres, não existe nada mais feminino do que uma celulitezinha, uma estria. Tudo certo. Tudo certo. Tudo que a mulherada queria ouvir. Tiago Lacerda. Pode também ficar muito doido com isso, né, Luiz? Tem que... Porque a pessoa... Encarar essa realidade que você falou. A pessoa vai buscar um grau de perfeição que ela não vai atingir, vai ficar gastando uma fortuna e vai continuar com os dois problemas. Tá aí. Milagre não existe. Doutor Luiz Antônio Torezão. Obrigado, Luiz. Parabéns. Aqui no Tô Afim de Saber do Domingão.